A CIDADE NO BRASIL Bom, eu sou Cristiano Campidelli, sou nascido em Itabira, Minas Gerais, terra do nosso poeta maior, Carlos do Monde Andrade. Eu sempre estudei em escola pública, do pré-primário até o terceiro ano do ensino médio. E o grande start do concurso público, ele aconteceu quando eu estava no ensino médio. No segundo ano do ensino médio, preocupados com o futuro, alguns de nós indagamos a nossa professora Caetana sobre até onde a gente poderia chegar. Se a gente poderia ser alguém, uma vez que a gente trabalhava durante o dia e estudava à noite, numa escola que era uma escola pública, uma boa escola, mas uma escola pública que não tinha, obviamente, os mesmos recursos de outras escolas particulares da cidade e da capital. E eu me lembro da Caetana olhar para nós, após ser perguntada, se a gente poderia ser alguém, ela olhou para nós e perguntou, Vocês sabem onde está a inteligência? E a gente respondeu, está na cabeça, tal. Ela perguntou novamente, vocês sabem onde está a inteligência? Nós nos silenciamos e ela arrematou, a inteligência está na bunda, senta e estuda. E, na sequência, ela explicou que a gente poderia chegar onde a gente quisesse, desde que a gente estudasse, que a gente pagasse o preço. E eu acreditei muito naquilo. Embora eu tenha sido uma pessoa que sempre gostou de estudar, mas sempre surgiam muitas dúvidas. Se concurso público não seriam cartas marcadas, se só pessoas geniais passaram em concurso, se só pessoas nascidas em berço de ouro, que tivessem tempo de estudar, lograriam a aprovação. Mas, com aquela fala da Caetana, eu acreditei muito no que ela disse. Eu acreditei que eu também poderia chegar lá, desde que eu sentasse e estudasse, desde que eu pagasse o preço. E, a partir daí, eu que já gostava de estudar, passei a me dedicar ainda mais aos estudos. Não consegui passar na Universidade Federal de Minas Gerais, mas consegui aprovação numa faculdade particular, numa cidade vizinha minha, e comecei a fazer direito aos 18 anos de idade. E acho que um grande diferencial que eu tive foi ter me dedicado muito à faculdade. Os meus cinco anos de faculdade foram muito bem aproveitados, porque sempre aquela frase da Caetana ficava martelando na minha cabeça. Inteligência está na bunda, senta e estuda. Então, acho que esse foi o grande diferencial que me permitiu lograr êxito na aprovação no concurso público dos meus sonhos, que eu até vou me corrigir, um concurso que ia além dos meus sonhos, que foi a aprovação para o delegado de Polícia Federal. Mas, assim, antes desse eu tive outra aprovação também, que foi passar na Caixa Econômica Federal, que foi um grande divisor de águas na minha vida, porque até então eu era estagiário, ganhava um salário bastante baixo, e, vindo de uma família de pessoas humildes, a aprovação na Caixa Econômica Federal foi, digamos, o concurso trampolim, o concurso que me possibilitou ter uma dignidade para mim e para a minha família. Eu já era casado quando passei no concurso da Caixa Econômica Federal, e foi o concurso que me possibilitou ter um pouco mais de tranquilidade para estudar. Bom, eu, para fazer um corte temporal, eu entrei para a Caixa Econômica Federal em agosto de 2000, e me formei no curso de Direito em dezembro de 2000. Então, quando eu me formei, eu já era técnico bancário da Caixa Econômica Federal. E, durante a minha preparação para o concurso público, embora eu tenha estudado bastante durante a faculdade, quando a gente forma, a gente precisa se dedicar com mais ênfase àquele objetivo. Então, neste período de preparação, entre a formatura na faculdade e a aprovação do concurso para a delegada federal, eu tinha que equilibrar a minha rotina. Então, eu chegava do trabalho da Caixa Econômica Federal, por volta de 18, 18h30, tomava um banho, dava uma atenção ali à família e, por volta de 9 horas da noite, eu ia estudar. Então, entre 9 até 11h30, meia-noite, era o meu período diário de estudos. E, aos finais de semana, eu me dedicava ainda mais aos estudos, geralmente aos sábados. E eu tinha uma dupla de estudos, que era um colega que se formou comigo, e, aos sábados, a gente se encontrava. Um sábado na casa dele, outro sábado na minha casa. E a gente se encontrava para estudar praticando, estudar refazendo provas antigas e não pura e simplesmente tentando acertar as questões, mas buscando entender por que cada alternativa estava certa ou errada. E, naquele momento, a gente acabava verticalizando os estudos e é algo que eu senti que funcionou muito para mim. Então, essa preparação multidisciplinar funcionou muito para mim. E é importante a gente trazer as coisas de uma forma cronológica para a gente entender o período em que o meu estudo aconteceu. Os meus estudos aconteceram mais fortemente, especificamente para concurso público, no ano de 2001. Eu me formei em dezembro de 2000 e fui aprovado para a delegada da Polícia Federal em janeiro de 2002. Então, o ano de 2001 foi um grande diferencial. E, neste ano em que eu chegava do trabalho, por volta de 18h30 a 19h, fazia um lanche, dava uma atenção à família, ia estudar entre 21h e 23h30, meia-noite. Nesse período, eu fazia o estudo de uma forma multidisciplinar dentro das ferramentas que me eram disponíveis na época. Então, nós não tínhamos, por exemplo, videoaulas, como nós temos hoje. O estudo por videoaulas era muito difícil. As pessoas assistiam algo em VHS ou tinham que ir a algum local, assistir por via satélite. E em Itabira, minha cidade natal, onde eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu não tinha esse recurso disponível. Então, o meu estudo era ler doutrina, ler lei seca, repositório de jurisprudência. Era complicadíssimo de ter acesso, mas quando a gente conseguia, a gente estudava os repositórios também de jurisprudência. Na época, o IOB é que a gente conseguia acessar. E a gente fazia também as provas. Geralmente, aos sábados, a gente refazia provas, buscando entender o porquê de cada assertiva, de cada alternativa estar correta ou estar errada. Então, à época, tendo em vista as tecnologias até então existentes e as ferramentas disponíveis, era assim que eu direcionava os meus estudos. Quando eu estava na faculdade, eu estudava bastante. Tinha a vontade de fazer concurso público por uma questão de melhoria, de ascensão social mesmo. Eu acredito muito que o concurso público é uma forma democrática de ascensão social, em que as vagas são disponibilizadas e você disputa a igualdade de condições com os outros concorrentes. Então, independentemente da cor da pele, independentemente da origem, independentemente de você ser amigo de alguém importante ou poderoso, você se candidata e, se você conseguir atingir a nota de corte, você vai ser aprovado e vai tomar posse e vai exercer aquela função. Então, eu passei a acreditar muito no concurso público, principalmente depois de que eu vi minha irmã mais velha sendo aprovada no concurso do Banco do Brasil, a minha irmã mais nova sendo aprovada no concurso da Prefeitura Municipal da minha cidade e eu sendo aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal. Então, eu não tive dúvidas ali de que concurso público é algo verdadeiro, que mesmo sendo uma pessoa do interior, de um bairro economicamente menos favorecido, sendo uma pessoa humilde, não tendo amigos importantes, poderosos, eu tinha condições, sim, de passar no concurso público. E durante a faculdade, e por isso que é o inusitado da resposta, porque durante a faculdade eu pensava em fazer concurso e o meu pai falava, sonhava que eu passasse no concurso para a delegada polícia civil. E eu meio que nem sonhava, digamos assim, tão alto. Eu sonhava em fazer um concurso, mas não pensava de repente que poderia ser um cargo top como delegada polícia civil, por exemplo. Mas um colega de faculdade, o Braulio, Braulio Schmidt, um amigo, um grande amigo, esse colega de faculdade falou assim, Cristiano, é como era chamado na faculdade, Cristiano, saiu o concurso da Polícia Federal, cara, eu vou fazer, vamos fazer também? E eu, cara, nem nunca tinha pensado em fazer concurso para a Polícia Federal, muito menos para delegado de Polícia Federal. Era algo muito distante. Naquela época, nos idos dos anos 2000, 2001, a gente conhecia a Polícia Federal só na televisão. A referência de Polícia Federal era o Romeu Tuma, que nem delegado federal era, era um delegado civil que se tornou diretor-geral da Polícia Federal. Então, era algo muito distante. Mas esse colega de faculdade, esse amigo, ele foi tão firme em me convidar que ele acabou me convencendo e eu decidi, então, prestar o concurso para a delegada da Polícia Federal. E o mais inusitado é que eu fui fazer a prova, ele me ligou depois para saber qual foi o meu índice de acertos, eu tinha tido um índice de acertos bastante elevado, e ele falou assim, cara, de todo mundo que eu conversei até agora, você foi o que fez a melhor nota. E eu perguntei, e você, como é que você foi? E ele me respondeu, eu sequer fui fazer a prova. Então, a pessoa que fez nascer em mim a vontade de passar, de fazer o concurso para a delegada da Polícia Federal, que era entusiasta dessa ideia, ela sequer foi fazer a prova. Então, por isso o inusitado da resposta, porque eu não pensava em ser delegado da PF. Meu pai sonhava que eu fosse delegado da civil e eu achava que já seria muito bom. Mas, quando eu fiz o concurso, que eu vi o resultado, que eu vi a nota que eu tinha conseguido fazer, e que eu entendi o tamanho daquilo, eu confesso que quando a ficha caiu, foi um negócio muito forte, porque eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, como eu disse, e a vida já tinha melhorado muito quando eu entrei para a Caixa. Eu vinha de uma realidade que... Eu cheguei a ter visitas da minha família em casa e eu não tinha, por exemplo, o gasto para fazer um café. E a minha família chegar lá e eu estar há três dias em casa, eu e a Rose, casados já, e há três dias eu não tinha como fazer um café. E a minha família teve que comprar para mim o gás para eu poder fazer um café. E quando eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, já foi um... já foi uma vitória muito grande. Porque eu me lembro quando eu fiz a minha... eu recebi meu primeiro pagamento, o salário era R$ 808,00. Isso no ano 2000. E a Caixa Econômica, além do salário, ela paga um vale-refeição. E ele era um valor muito elevado, era bem próximo do salário que a gente recebia de vale-refeição, vale-alimentação. E eu me lembro que eu e a Rose fomos fazer compras. E até então, a gente casou em 98, eu era estagiário, ganhava um salário mínimo e meio por mês, pagava aluguel, faculdade meu sogro pagava para mim. A gente ia fazer compra e eu levava uma cadernetinha em espiral, e essa cadernetinha eu ia anotando o que eu comprava. Então, se eu pegasse um pacote de linguiça, um pacote de arroz, eu ia anotando o preço de cada coisa. E quando aquilo chegava num determinado valor, e esse limite era R$ 82,00 por mês, quando chegava naquele valor, a gente encerrava a compra e se quisesse pôr mais alguma coisa, algo tinha que sair. Então, essa era a realidade nossa. Mas a gente era muito feliz, isso não nos fazia tristes, só era uma realidade mais regada. E eu me lembro que a televisão que eu tinha foi um presente de casamento dos meus colegas de Itabira, da faculdade, que ficava em cima de um criado, porque a gente não tinha hack. Sofá doado, enfim, uma situação bem... bem simples mesmo. E à noite, quando eu chegava da faculdade, o que a gente tinha para comer era um biscoito creme cracker, que a gente comprava uma caixa de papelão grande e chamate. Era o que a gente comia. Então, era muito regada a nossa compra, a nossa vida. Mas aí, na primeira compra, com o vale-refeição, com o vale-alimentação que a caixa pagava, na primeira compra que eu fui fazer, foi bem engraçado isso, foi um momento muito inusitado isso, porque a Rose pegou um carrinho e eu peguei outro. E a Rose foi fazer a compra de arroz, feijão, macarrão, óleo. E eu fui fazer a minha compra. cara, se vocês vissem o meu carrinho, bombom, bala, chiclete, sorvete, era tudo que uma criança queria comprar e não podia. eu acho que o concurso porque é muito isso. É você conseguir ascender, é você conseguir alcançar objetivos, você conseguir realizar sonhos, você conseguir melhorar a sua vida, conseguir melhorar a vida da sua família de uma forma digna, de uma forma que é fruto do seu esforço. Sem você precisar de QI, sem você precisar de favores subterrâneos, você podendo fazer algo que depende ali do seu esforço, do seu suor. Então, eu acho que o concurso público é muito lindo por conta disso. E eu falei tudo isso para dizer o seguinte, que eu já estava muito feliz na Caixa. eu já era uma pessoa muito realizada estando na Caixa Econômica Federal. Eu fiz grandes amigos e amigas, ainda tenho grandes amigos e amigas, ainda faço parte do grupo da velha guarda da Caixa Econômica Federal, lá de Itabira. E quando eu passei na PF, em termos de ascensão social, a minha vida deu um salto, porque financeiramente eu saí de um salário, quando eu saí da Caixa, tinha já havido um aumento entre ganhando R$ 808,00 e saí ganhando R$ 880,00. E o meu primeiro salário na PF já foi dez vezes isso. Então, eu tive um aumento salarial de dez vezes passando no concurso para a delegada da PF. E por isso eu falo que o concurso de delegada da PF para mim é algo que foi além do meu sonho. Porque eu não imaginava, por mais que eu tenha acreditado na Caetana, que a gente poderia chegar onde a gente quisesse, mas eu não imaginava que poderia ser tanto. Porque para mim é um cargo muito, muito, muito importante. as coisas que eu pude fazer na Polícia Federal, os casos que eu tive, casos de grande repercussão, as responsabilidades que eu assumi e sempre, obviamente, nunca sozinho, sempre contando com o apoio da família, com o apoio de equipes, de colegas, de pessoas mais alto gabarito, mas eram coisas que eram meio que inimagináveis. Quando eu era um jovem ainda, em Itabira, morando no interior, estudando na escola pública, filho de pessoas humildes. Mas, embora, tem uma coisa que é importante mencionar, Caio, que eu sou um privilegiado, porque, embora eu seja filho de uma família humilde, mas eu nasci numa família muito estruturada. os meus pais ainda são vivos, eles ainda são casados, eles ainda se amam, e eu sempre tive muito amor em família. Então, isso foi um grande diferencial, um privilégio, e eu sempre tive muita ajuda. Quando a questão apertava financeiramente, eu sempre tive pessoas, além dos meus pais, das minhas irmãs, o meu avô, os meus sogros, então, eu sempre tive, eu sempre fui uma pessoa muito abençoada, uma pessoa que sempre que a coisa apertou, eu sempre tive alguém que me estendeu a mão. Eu acho que esse é o grande privilégio, e eu preciso muito ter essa consciência de que nada disso foi conquistado sozinho, isso, a minha aprovação no concurso, ela é fruto do esforço, do empenho, do trabalho, do suor, do apoio, do amor, do carinho de muita gente. Eu acho assim, eu penso, primeiramente, que a Polícia Federal é uma instituição de Estado, uma instituição forte, uma instituição com pessoas de altíssimo gabarito, e eu me sinto muito honrado de integrar os quadros da Polícia Federal. a importância dela para o país é algo gigantesco, porque nós estamos em todas as 27 unidades da federação, nós temos 126 unidades espalhadas pelo país, mais algumas dezenas espalhadas pelo mundo nas nossas adidâncias, e nós realizamos trabalhos de excelência. É lógico que, num momento de polarização, tem muita gente que elogia de um lado e outras criticam de outro, e isso é normal, isso é do ser humano, as mesmas pessoas que aplaudiram a Polícia Federal no passado, hoje atiram pedras e as que hoje elogiam no passado atiraram pedras, mas a instituição ela continua, ela permanece, e uma coisa que eu tenho muito presente em mim, e que eu acho que é um ponto alto da Polícia Federal, é que nos meus 20 anos anos de PF, eu sempre devia obediência à lei e à Constituição, e mesmo tendo casos muito rumorosos, casos de grande repercussão, eu sempre tive autonomia para fazer o que eu faço, então, se a gente pensar em casos como o Mar de Lama, que investigou fraudes em contratos, o serviço público da ordem de 1,5 bilhões de reais, casos como Caicai, que levaram para a prisão grandes empresários, prefeitos, vice-prefeitos, políticos em geral, casos como o rompimento da barragem de Brumadinho, que matou 270 pessoas, duas mulheres grávidas, inclusive, e em todos esses casos, a PF sempre proveu os meios, ela sempre providenciou os meios, ela sempre propiciou para que o serviço fosse feito com excelência da melhor forma possível, da forma que a sociedade merece. Então, a importância da PF, eu acho que é uma importância muito grande para o nosso país, porque é uma instituição, como eu disse, uma instituição de Estado, uma instituição que cumpre a lei e a Constituição, uma instituição que atua em áreas muito importantes, a gente pode elencar aqui a questão do tráfico transnacional de drogas, a questão de desvios de recursos públicos, de merenda escolar, da saúde, a questão das fraudes contra a nossa previdência, enfim, uma série de crimes que a Polícia Federal atua no interesse da União, no interesse do nosso país, e acho que é, sim, uma instituição modelo, uma instituição exemplo para outras instituições. Não é uma instituição imune a falhas, a erros, porque toda instituição onde há ser humano, ela tem erros, ela tem falhas, ela tem seus problemas. Mas é uma instituição que acerta muito mais do que erra, e é uma instituição onde as pessoas, elas querem acertar, elas querem fazer o seu melhor. e para você que quer fazer o concurso público para a Polícia Federal, para você que sonha se tornar um delegado de Polícia Federal, às vezes você pode ouvir que, ah, mas a Polícia Federal eu vou para o norte do país, eu vou para o sul do país, eu vou para a fronteira, isso é ruim? Eu vou te dizer, eu fui lotado em fronteira, o professor Bruno Zempier foi lotado em fronteira, e eu afirmo sem medo de errar, ruim é estar fora da Polícia Federal. Você estando na Polícia Federal, onde quer que você esteja, vai ser muito bom, vai ser sem sombra de dúvidas, tudo aquilo que você espera e muito mais. Bom, o Campdelli é primeiro de tudo, eu me considero um privilegiado por ter pais maravilhosos, irmãs maravilhosas, uma esposa que eu amo muito, filhas que eu amo demais, eu só tenho uma ressalva com os cunhados, porque infelizmente são ambos cruzeirenses, eu sou um cara muito feliz, muito família e muito humilde, de hábitos humildes, de hábitos simples, eu penso que eu acho que a grande vantagem minha é que eu não tenho tudo que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho, eu sou muito feliz com as coisas que eu tenho, eu sou muito feliz com as coisas que a vida me proporcionou e eu acho que para a gente ser feliz, a gente não precisa ter tudo que a gente quer, porque sempre haverá algo a mais a se desejar, para a gente ser feliz a gente precisa amar o que a gente tem, a gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar e a gente precisa amar e respeitar aquelas pessoas que estão caminhando com a gente, principalmente aquelas pessoas que estão já nessa jornada há muito tempo, essas pessoas que já vêm nessa jornada, como no meu caso, há décadas, uma época em que as coisas eram bem mais difíceis, então, eu acho que uma definição breve é isso, uma pessoa feliz, que ama viver, família, simples, de hábitos simples, uma pessoa humilde e que tem a consciência de que os momentos melhores da vida, os momentos mais felizes não são aqueles que a gente está no local mais badalado ou com a melhor roupa, os momentos mais felizes são aqueles que a gente está geralmente no local mais simples, com pouca ou às vezes até com nenhuma roupa, eu acho que esse é um resumo, assim, quando você está numa resenha com os amigos, quando você está numa mesa de cozinha com a família, quando você está numa piscina, quando você está num aconchego ali com a pessoa amada, esses momentos são momentos muito impactantes, são momentos de uma felicidade assim que o dinheiro não compra, uma felicidade genuína, essencial, eminentemente humana que o dinheiro não consegue comprar. Então, resumo, é isso. Acho que esse é o campo. 14 dias antes de eu fazer a prova para a delegada da Polícia Federal, a Amanda, minha filha mais velha, nasceu. 6 de janeiro de 2002. Nesse dia 6 de janeiro de 2002, a minha filha nasceu aqui em Belo Horizonte, na maternidade de Otaviano Neves, na parte da manhã. E era o domingo, eu peguei o carro, assisti o parto, peguei o carro e fui fazer uma prova para a procuradora do município de Itavira na parte da tarde, minha terra. Fui lá, fiz a prova, eram 51 candidatos, três vagas e eu não passei. Então, 14 dias antes da prova de delegado federal, eu fiz um concurso para a procuradora do meu município para um salário muito mais baixo que do delegado federal, muitíssimo menos concorrido, 51 candidatos, três vagas e eu não passei. E aquilo foi meio que um balde de água fria. Hoje eu entendo que o nascimento da minha primeira filha certamente impactou no meu psicológico para realizar a prova. Eu assisti o parto dela de manhã, assisti o parto até algo maravilhoso, mas muito impactante, peguei o carro e fui para Itabriga fazer uma prova. Então, era algo assim, bem inusitado. Mas aquilo, a época, me deixou muito desesperançoso. E eu falei com a Rose, eu não vou fazer a prova para a delegada federal. Estou louco. Eu não passei para o procurador do meu município. E aí, a Rose falou comigo. E ela ficou brava, na época, isso, na véspera do concurso. Aí ela falou assim, olha, você vai fazer, você já pagou a inscrição, você vai fazer e eu vou com você. Eu não pensei, essa mulher está maluca. Nós somos cambebês de 14 dias. Pois, o meu sogro, a minha sogra, a Rose e a Amanda vieram a Belo Horizonte, me deixaram no local de prova, ali na URI BH, no Antônio Carlos, foram para a casa dos parentes deles em Betim e ao final da prova vieram me buscar. Então, assim, qual a lição que eu tirei disso? A lição que eu tirei disso é se dê oportunidades. Não passar em um concurso teoricamente mais fácil não quer dizer que você vai ser reprovado também em um concurso teoricamente mais difícil. E eu sou exemplo disso e eu tenho N exemplos. Aqui em Belo Horizonte trabalhava comigo um agente da PF que a esposa era PRF. E ambos fizeram os dois concursos. Ele passou para a gente da PF e não passou para a PRF. E a esposa passou para a PRF e não passou para a gente da PRF. E aí, qual concurso era o mais difícil? E se eles tivessem feito apenas os concursos inversos? Ambos teriam sido reprovados. Então, é importante se dar oportunidade. Em campus, eu trabalhei com um delegado, campus do Itacasa, no Rio de Janeiro, e esse delegado federal, ele fez faculdade com um sujeito que era juiz federal na cidade. e os dois fizeram faculdade juntos, os dois passaram juntos no concurso para oficial de justiça do Estado, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e os dois prestaram um concurso para delegado federal e para juiz federal. O que passou para delegado federal não passou para juiz federal. E o que passou para juiz federal não passou para delegado federal. E aí, eu te pergunto, qual concurso era o mais difícil? se em tese o concurso para juiz federal é o mais difícil, por que então que o que foi aprovado para juiz não passou para delegado? Então, eu acredito muito nisso, que a gente precisa estudar, mas a gente precisa se dar oportunidades. E esse, para mim, é o conceito de sorte. Sorte é o encontro da preparação com oportunidade. Então, se prepare, estude, mas, principalmente, faça a inscrição e vá lá fazer a prova. se dê oportunidades. Precisa falar isso. Aplausos 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 Amém. Amém.